RONALDO 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 Ao receber o cara direito Já na área Ele é um zagueiro índio Ele corta para o bem esquerdo E um previsível para os zagueiros Ao driblar E que o que está esperando Não se sabe o que Se dá um corte, leva um corte Se espera mais um pouco O que esperar deste genial RONALDO Corta para o pé esquerdo e manda rasteiro No canto 37 minutos para o fim de jogo RONALDO RONALDO Amplia a vantagem Do Corinthians